O governo do estado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda promove nesta quarta-feira um mutirão de empregos aqui na Grande Curitiba. Vamos voltar a conversar com o Bruno de Oliveira, que sabe tudo. Conta pra gente os detalhes, Bruno. Quantas vagas estão disponibilizadas amanhã? Hoje já são 1.300 vagas que serão disponibilizadas aí para quem está procurando por uma oportunidade de trabalho. Esse mutirão conta com o apoio aí de 20 empresas, cerca de 20 empresas localizadas na região metropolitana que junto com o governo do estado vão estar disponibilizando oportunidades de emprego em diversas áreas. São vagas, por exemplo, como auxiliar de armazenamento, farmacêutico, fiscal de loja, montador, operador de caixa, tem vaga para orçamentista, pedreiro, repositor, soldador, vendedor e também vigia, além de muitas outras vagas. São tantas vagas que não dá nem tempo da gente falar tudo aqui. Por isso que é bem interessante para quem está procurando por uma chance de emprego ir amanhã na agência do trabalhador central a partir das 9 horas da manhã para retirar a sua senha e poder aí conversar com os atendentes para tentar aí a tão sonhada vaga de emprego. São 1.300 oportunidades, tem muito emprego rolando e vale a pena tentar. Lembrando que a distribuição de senhas acontece apenas até o meio-dia e até as 4 horas da tarde segue o atendimento. Mas para ser atendido tem que chegar até o meio-dia porque tem muita gente interessada, a gente sabe bem como são essas coisas, então é preciso se planejar. A agência central do trabalhador aqui em Curitiba fica localizada na rua Pedro Ivo, 503 no centro. Lembrando, a partir de 9 horas da manhã é possível retirar a senha até meio-dia e o atendimento segue até as 4 da tarde. Uma boa oportunidade, né Gizá? Com certeza, emprego sempre é uma ótima oportunidade. Obrigada pelas informações, Bruno.